Música Extrato de penhora online não é suficiente como meio de prova em ação monitória. O entendimento é do Superior Tribunal de Justiça. Um conjunto residencial em São Paulo ajuizou duas ações de cobrança de débitos condominiais referente a uma unidade. Uma ação foi contra a cooperativa COAPA em relação às dívidas vencidas até setembro de 2005 e outra contra a última proprietária, referente às dívidas a partir de outubro do mesmo ano. Na ação contra a cooperativa foi feita a penhora online na conta corrente no valor total do débito de R$ 75 mil. A cooperativa entendeu que essa cobrança era indevida e por isso ajuizou a ação monitória contra a proprietária para ser ressarcida do valor. Ela apresentou o extrato da penhora online como prova para a cobrança. A sentença julgou extinta a ação monitória. Já o Tribunal de Justiça de São Paulo aceitou o recurso da cooperativa para julgar procedente o pedido da ação. Mas no STJ, a terceira turma deferiu o recurso especial da proprietária e restabeleceu a sentença que julgou extinta a ação monitória. A relatora ministra Nancy Andrigui observou que não é possível concluir que o extrato de penhora online ocorrido em contas bancárias de titularidade da cooperativa e utilizado para embasar a presente monitória confira certo juízo de probabilidade a respeito da relação jurídica obrigacional que comprove débito de responsabilidade da suposta possuidora e proprietária do imóvel. Legenda Adriana Zanotto